Começa, amigasão! Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu Sertaneja, pra subir os meus olhinhos Vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu A tristeza do teu canto é mais triste quando eu canto A canção que eu te escrevi E os teus olhos neste instante Brilham mais que a mais brilhante das estrelas que eu já vi Sertaneja, vou embora A saudade vem agora E a alegria vem depois Vou subir por entre as eras, construir a nossa terra Um lanchinho pra nós dois Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo meu Sertaneja, pra cobrir o céu Sertaneja, se este canto é todo meu Sertaneja, se este canto é todo meu Sertaneja, se este canto é todo meu Sertaneja, uma peraça quando eu canto é todo meu